Mas acho que ali há uma parte no texto no livro que é o Manuel Carvalho, então ele diz assim, no texto assim, ele diz, ah, eu já fui ministro, já fui advogado, agora sou o quarto rei da dinastia. Ele não diz que agora represento, agora sou o quarto rei da dinastia. Eu acho que existe essa encarnação que é natural. Relampada! 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 Bem-vindos a mais um episódio, a uma emissão especial, especialíssima, temos aqui convidados fantásticos. Este episódio é patrocinado pela Câmara Municipal do Funchal e também pelo Trap Music Bar. Temos também o apoio dos nossos queridos Red Bull, Boho Chic e o Echelade, Tulipa. E eu acho que está tudo, parece-me que está tudo. Podemos começar, muito bem. Olá André. Olá André. Olá André. Olá Lino. Sim, é verdade. Temos um Lino. Temos novamente aqui um incrível barman que vai fazer, vai preparar um cocktail fantástico para nós, que envolve outro dos meus amigos pessoais, o Tancaré. Então Lino, o que é que estás a preparar para nós? É assim, eu estou a preparar um gin, normalmente as pessoas costumam beber um gin com água tónica. Mas neste caso, vamos fazer um gin com Red Bull de melancia. É um gin muito fresco, que vai ficar muito fresco porque é perfeito a base de citrinos e a frescura da hortelara, que vai ficar muito agradável. Muito bem. Fantástico. Fantástico, fantástico. Já está cheirando bem. Já está cheirando bem. Uma salva de palmas para o Lino. Muito bem. Mas o Lino não é o nosso único convidado. Temos aqui duas pessoas que eu acho que personificam, como estávamos a falar em off, são pessoas com as quais eu me identifico no sentido em que uma é de Lisboa, a outra é de São Tomé e Príncipe. São Tomé, precisamente. E, portanto, eu sinto uma ligação muito forte com a cultura africana e também com Lisboa, que é a minha cidade de Natal. E, portanto, acho que vamos ter uma conversa interessante com muitas pontes e muitos cruzamentos. Bom, vou apresentar os nossos destinos convidados e vou começar. Está a correr bem. Os convidados estão a rir. Não me despeças ainda, André. Vou dar o meu melhor. Temos a Ana Nolasco, que nos vai falar um bocadinho sobre tudo e mais alguma coisa, na verdade. E temos também o René Tavares, que também nos vai falar sobre tudo e mais alguma coisa. Palmas! Então, o que é que nos une aqui? Nesta parte absolutamente nada, porque eles são artistas plásticos. Eu não sou artistas plásticos, sou investigadora. Investigadora. Eu tenho aqui a minha cábula e a Ana Nolasco, acima de tudo, é uma investigadora de conhecimento, não é? Sim, venho da área da pintura, mas neste momento sou só investigadora. Então, na qualidade de investigadora, temos aqui hoje a Ana Nolasco. Tirou o curso na Universidade de Belas Artes, correto? Sim, e depois na Universidade de Letras, mestrado e doutoramento. Sim, eu tenho aqui a minha cábula, mas eu acho que a própria Ana é a pessoa mais indicada para se apresentar. Sim, tirei pintura na escola, na Faculdade de Belas Artes, na altura era a Escola de Belas Artes, e depois tirei a Estética e a Filosofia de Arte, o mestrado e o doutoramento, os dois em Estética e a Filosofia de Arte na Universidade de Letras. E agora estou a fazer o pós-doutoramento no IAD, Universidade Europeia, sobre arte e design nos arquipélagos atlânticos lusófonos, portanto Madeira, Açores, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Daí também esta minha ligação com a obra do René, através dele com o Tchivaldi. Fantástico, fantástico. Mas isto é uma mulher que não se cansa de aprender. Eu tenho que não, nunca. É por gosto. É por gosto, sim. E é assim que deve ser. Eu quando estava a fazer a minha pesquisa aqui para a Ana Nolasco, comecei a ver tanto curso e mestrado e doutoramento que eu pensei, deve haver mais do que o Ana Nolasco, porque eu acho que uma pessoa com uma vida em tempo útil não tinha tempo para fazer estas coisas todas e ainda dedicar-se à busca ativa. Porque eu acho que há aqui uma diferença entre a procura intelectual e a procura física ativa pelas coisas. Sim, tem essa parte do trabalho de campo que eu acho que é interessante, é mais interessante do que fazer uma investigação baseada em textos, é ter a oportunidade de ir em primeira mão e eu procuro fazer isso, não é? Não é só oportunidade, nem sempre. Porque para já é mais pertinente, não é? Porque não estou a replicar cópias sobre cópias e depois também é mais interessante para mim, também faz parte do diálogo com as pessoas em vez de estar sempre só metido em bibliotecas, mas também gosta dessa parte de viajar e falar com as pessoas, também tem essa componente de trabalho de campo. Fantástico, fantástico. É um prazer tê-la cá e é também um prazer ter cá o nosso René Tavares. Eu tenho também aqui a minha cábula, mas eu acho que a melhor forma de resumir... Mas vamos começar pelas cáulas, pode ser. Ah, está bem, pronto. Vamos começar pelas cáulas, por ver até que ponto é que não ficamos friosos. Então, segundo o que eu pude apurar, René Tavares é o artista plástico por trás do Chillily Unlimited, Migrações e Coisas, que estará em cena, digo em cena porque eu acho que tem tantas histórias por trás desta exposição que ela se transforma em uma espécie de quadro vivo barra performance e eu tive o prazer de estudar um bocadinho o livro e a imagem com que eu fiquei é que parece-me uma coisa multidimensional. É um livro que de repente é uma agência de viagens que de repente se transforma num curso de pintura porque eu acho que a coisa que mais me fascinou é que nós aprendemos realmente no corpo as coisas sobre as quais estamos a ler. Sim, sim. É um livro muito virado para desenho, não é? É um livro, como a Ana te explicou há pouco tempo numa entrevista, é um livro que, antes de tudo, é um objeto para se ter, não é? Muito obrigada. Obrigado. Olha, a invasão. É um objeto para se ter, na verdade. Portanto, que casa desenhos e pensamentos de pessoas que estão à volta do chile ali, portanto, do tema principal, em que fui buscar vários olhares, que faço um cruzamento desses olhares, à volta deste tema e, ao mesmo tempo, uma espécie de provocação em que põe pessoas, por exemplo, do teatro, por exemplo, o Anjo Torres, que é o nosso que faz parte do livro, que é formado em teatro mesmo, para falar de um teatro popular, que não tem nenhum tipo de ensinamento, na verdade, não é? Vou buscar pessoas de literatura para falar sobre um teatro popular e ver o seu ponto de vista. alguém como a Ana, por exemplo, que estuda mais a questão científica da coisa, por falar deste teatro através das minhas obras, portanto, há aí um conjunto de coisas que faz do livro uma viagem, precisamente, e os desenhos que são meus, são desenhos realmente a pensar numa conjuntura muito mais, digamos, local, numa ligação entre as pessoas, entre o teatro e o local que é feito. Portanto, daí torna os desenhos muito mais, quase tridimensionais, na verdade, porque até o papel que foi escolhido para fazer os desenhos foi escolhido a pensar nisso. Portanto, é um papel que a transparência conta muito, precisamente para que as coisas se desfaçam, quando digo as coisas, os tons, as tintas, o material se desfaça, tanto na realização desses próprios desenhos. Portanto, eu acho que flui, é uma linguagem que flui. Portanto, perfeito. Eu vou aproveitar aqui dois segundos desta entrevista para fazer convosco um brinde. Obrigado. Um brinde às relampadas culturais, sejam elas quais forem, precisamos muito delas. E um brinde à nossa Selena, obrigada. Está muito bom. Está ótimo. Muito suavezinho. Agradável. Red Bull. E cada bem. Para acederem à receita completa, por favor, tornem-se nossos patronos. O Lino vai explicar tudo, não é? Sim. Surpresa. O Lino vai explicar tudo sobre este cocktail e como se faz, e para acederem a conteúdos exclusivos, só têm que fazer uma coisa, que é André, ele gosta sempre de dizer qualquer coisa nos meus programas. É só até o relampada. O resto é um parênteses, está bem? Não vão para o Google escrever para mais informações. Barra relampada. O programa, na verdade, é dele. Eu só venho cá a saltá-lo de vez em quando. O programa é de todos. Pronto. É da cultura. Feliz dia da cultura. É todos os dias. Mas eu gostava de voltar aqui a um ponto que eu acho muito importante, que é o facto dos materiais se desfazerem. Não desfazerem, mas eu acho que acaba tudo por se fundir um pouco. Tal como eu acho que a cultura, cada vez mais, é uma fusão de vários sítios, de várias vivências e deve fundir-se com o sítio onde está e com as pessoas que são, na verdade, os veículos. Eu acho isso muito relevante, cada vez mais. E uma coisa que eu reparei quando estava a analisar o livro é que me fazia lembrar muito o trabalho de um compositor, mas também era um estudioso. Na verdade, era uma fusão de René Nolasco. Quem é ele agora? Era John Cage. John Cage. E ele dizia uma coisa que eu levo comigo todos os dias, que é o silêncio não existe. No such thing is silence, nas palavras dele. E o que é que ele queria dizer com isto? Podemos tocar a mesma música ou a mesma obra cinco vezes seguidas, exatamente a mesma. Ela nunca vai ser exatamente a mesma, porque na primeira passou um gato, na segunda havia alguém a tossir. Portanto, eu acho que a sensação que me trouxe este livro é quase de um papel vegetal, cultural. E queria mesmo dar-lhe os parabéns por isso. Obrigado, mesmo, muito obrigado. E já agora, não é? Sim, isso é realista. Isto não é só aqui falar sobre as coisas, também temos material para mostrar. Eu marquei aqui duas páginas que eu considero que têm palavras muito melhores do que quaisquer palavras que eu pudesse congeminar para falar sobre esta exposição. Então, temos aqui uma amostra do trabalho do René e uma coisa que eu acho fantástica é que o traço é decidido. Não me interessa por onde vou, mas eu vou por onde eu quiser. E eu gostava que o René, se possível, me falasse um bocadinho disso. Eu não sou a pessoa certa para falar das minhas obras. Eu sou uma pessoa horrível a falar delas. Mas há pouco tempo deu uma introdução e eu posso pegar nesta introdução da definição do traço. Eu acho que, ao mesmo tempo, é uma despreocupação que existe porque existe uma ligação tão forte já com todo o exercício, não é? Com toda a prática de desenhar e de esboçar, não é? O desenho não me interessa, é ele perfeito, na verdade. E quando parte deste princípio, todo o traço sai de uma forma garantida. E o que importa, na verdade, num desenho é a finalidade, é toda a conjuntura, digamos, até mesmo do plano e de perspectiva que ele ganha por si só, através desses vários traços que compõem o desenho. Portanto, quando se fala de traço, fala-se de manchas, de pontos, de N coisas que existem nos desenhos. Parece que não, mas a linguagem do próprio desenho, neste conjunto de traços e manchas e de tons, formam, portanto, a tal linguagem que nós depois temos, que o próprio artista, às vezes, fica surpreso com o resultado final. Muitas vezes, há desenhos que não se conseguem mais repetir, não é? Portanto, é isto que, estes dias são, de uma certa forma, este gesto de todos os dias, este exercício de esboçar e de traçar, portanto... Sim, eu percebo e gostava muito de saber aqui o contributo da Ana no Lasco, no sentido em que eu acho que a Ana consegue fazer a fusão perfeita que vai do sonhar, do imaginar, ao executar. A Ana concorda com este tipo de abordagem do René, no sentido em que eu acho que a própria pesquisa, ou a busca mais intelectual por uma coisa que é tão gutural como a arte, a arte, supostamente, deve sair-nos das entranhas, mas essas entranhas têm que estar mentalmente estruturadas, não é? Isto é um equilíbrio difícil, pelo menos para mim. E gostava de saber como é que a Ana analisa, ou sente, este equilíbrio, esta mescla, não é, de sentires e fazeres. Eu acho que, felizmente, persiste sempre muita coisa indesprimível. E, portanto, há sempre muito para nós tentarmos dizer. Ele, René, através do seu movimento, das suas pinturas e dos seus desenhos, qualquer texto que se fala sobre ele é sempre algo paralelo, quer dizer, nunca é algo que resolve, porque nunca se pode exprimir por palavras, algo que, por si só, é indesprimível. E, por isso, quer dizer, são sempre discursos paralelos. O que eu acho interessante também, naquilo que estavas a dizer, referiste, portanto, as pessoas, da cultura e do cruzamento entre as pessoas. Eu estava a falar, no outro dia, com o René, sobre a questão do deslocamento. Ele tinha utilizado a palavra para a sua exposição, migrações e outra coisa, mas, no fundo, é a questão do deslocamento. E agora que disseste isso, é interessante que as pessoas é que trazem a cultura, não é? Porque as pessoas, por exemplo, no século XV foram por motivos mais variados, uns forçados, outros por motivos variados, foram daqui para São Tomé, não é? Depois, lá, as pessoas viram, ensinaram a peça do Baltasar Dias e adaptaram. Depois, lá estavam outras pessoas que tinham trazido outras culturas, outras crenças e que adaptaram. E depois viajaram, viajaram, depois viajou através da... O René traz, depois de volta para a Europa, essa mistura, traz de volta para a Europa. E as pessoas, no fundo, a cultura, as pessoas trazem a cultura. E ela vive através de nós. Quer dizer, não somos nós que a fazemos. Acaba por... Nós, de certa forma, poderíamos inverter a situação, em vez de ser nós que exprimimos. No fundo, é ela que fala através de nós. E, portanto, sem as pessoas também não existia. Eu acho isso muito interessante. Nós, nós fazíamos, disseminamos, disseminamos a voz dessa coisa que é... Nós não sabemos como é que se chama. E ainda bem porque vamos tentando descobrir. E, portanto, é tudo gestos paralelos. É tudo... Todos os discursos, no fundo, são paralelos. Seja os textos que estão aí, seja... Ou seja a própria peça de Chiloli. Ou seja o próprio texto do Baltasar Dias, ou o René. São tudo textos, no fundo, que são paralelos e não são possíveis de... Não são equivalentes. Não é uma tradução da outra. Sim, são complementares. Exatamente por não ser exprimível. Porque aquilo que a gente está à procura é não se poder traduzir em nenhuma... Completamente, felizmente, em nenhuma dessas palavras. Eu acho isso ótimo. Eu acho que quem tem... As pessoas normalmente dizem... Eu não percebo nada de música ou pintura. Mas eu gostei. E eu acho que quem tem que perceber é quem faz e é antes de fazer. Eu acho que o ato de criar é uma coisa muito... Não quero usar aqui termos alusivos a nenhuma religião em específico, mas é uma coisa muito espiritual. É quase como o ser um veículo de milhares de anos e de histórias e de pessoas. E é que analisar isso nesse momento para contar uma história que vale a pena ser contada. É um exercício mental, sim, senhora. É um exercício que tem que ser feito, de uma certa forma, com foco, não é? Com grande humildade também. Com grande humildade, obviamente. E sempre. Sim. Sempre, muitas vezes. Sempre, sempre. Eu tinha um professor que dizia sempre que quando não puderes fazer um desenho, escreve um desenho. Que é uma coisa que ficou gravada na minha... Quando não puderes escrever um desenho, escreve um desenho. Escreve a tua ideia. Já estás a desenhar. Portanto, o ato da escrita também, lá está, é uma forma de dizer bastante bem... Bastante boa, desculpe. Bastante boa porque é exercitar a mente, essa coisa espiritual, parece que não existe, mas está lá. Portanto, daí fazer o cruzamento, como que seja há pouco tempo, sobre os traços serem definidos, bem definidos. Não, é o exercitar, é a confiança que se ganha desta entrega espiritual que se... Eu não sou nada dessas coisinhas de espiritualismo, mas acabo sempre por ter esse discurso porque, na verdade, quando estou a desenhar, é esta entrega, é basicamente o abandono de uma coisa que é... O abandono de ti próprio, no fundo. Sim, de mim próprio, para focar-me numa ideia, acabo sempre por ter este encontro com o meu interior, não é? Portanto... Sim, eu acho que as pessoas mais espirituais são, na verdade, aquelas que, obviamente, são menos. Eu acho que não há nada mais espiritual do que os cientistas, neste momento, que estão à procura de uma cura, porque eles são os que mais acreditam numa coisa que ainda não viram, que ainda não conhecem, não é? Eu acho que sim, faz mais sentido. Daí retirar toda a conotação religiosa, porque eu acho que a espiritualidade, o espírito, é conectar-se com aquilo que somos e, ao mesmo tempo, não ser nada. É aquela neutralidade absoluta. E eu gostava de pegar aí nessa neutralidade, nessa humildade, porque eu acho que, obviamente, falo por todos, mas na pessoa da Ana, não acho que aqui está presente. Portanto, estes textos ou composições gráficas são todas de uma humildade incrível. Começa no artista que humildemente retrata o que o seu passarinho o manda retratar, e já vou explicar porque é que lhe chamo passarinho, e termina com o olhar carinhoso, mais que analítico, é um olhar carinhoso. E faz-me, pronto, este livro deixou-me, assim, super filosófica, peço desculpa, eu sinto as coisas, e eu senti muitas coisas a ler aqui estes textos. Fez-me lembrar o Principezinho, na parte do essencial ser visto apenas com o coração. E eu vejo muito coração na forma como, ainda que descrito de uma forma muito analítica e profissional e com conhecimento de causa, mas há muito coração nos olhos que observaram isto. Isto porque, se calhar, eu até percebo bastante bem, está a dizer, porque as pessoas todas convidadas para falar sobre o Tiroli, da peça de Baltasar Dias, que é feita em São Tomé, são todas as pessoas que tiveram contato com a peça, na verdade. São todas as pessoas que viram a essência pura, ou a mais pura, da peça que está a ser representada cá. Portanto, toda esta ligação, digamos, esta ligação, ela está com o local outra vez, acaba por estar aqui uma visão muito de perto sobre as coisas, mesmo na construção da ideia, vindo, por exemplo, da Amanda Lássica, que é uma investigadora, que está no livro, tanto a Dra. Luísa Palionelli, que também faz para o livro, faz um apanhado entre Madeira, o Baltasar Dias e São Tomé, de uma forma bastante poética também, mas é preciso perceber como é que ela faz essa viagem. O Ângelo Torres, que fala-se de uma questão quase política e social da coisa, acaba, por exemplo, por dar um olhar muito carinhoso para o tema. Portanto, acaba sempre de dizer, porque são pessoas que estão à volta deste tema, porque são pessoas que já conhecem, são pessoas que já acabam por querer dizer qualquer coisa delas próprias. Eu acho isso maravilhoso. Eu vou só dizer o nome da peça de Baltasar Dias, que dá origem a isto tudo. É um nome incrivelmente longo. A tragédia do Marquês de Mântua e do Imperador Carlotto Magno. Depois, quando editares, pões aqui um grafo por baixo. Olha, vou beber um gol. Vamos beber um brinde ao Carlotto Magno e ao Imperador. Não, ele era o Imperador e ao Marquês de Mântua e ao Baltasar Dias, que na verdade, depois esta coisa do Covid não se pode agora... Pronto, estou com a parte de baixo. Tchim, tchim. Obrigada, Lino, está maravilhoso. Está muito bom, está. Eu aproveito aqui para pegar na parte do passarinho. Porquê? Eu achei um piadão à parte das migrações e coisas, porque eu chamo ao meu processo criativo o passarinho. Uma espécie de bimbi sentimental que eu tenho aqui. Bimbi, se quiseres patrocinar o Relampada. Eu consigo arranjar montes de inuendos. Faço, eu faço acontecer. Falem com o André. Pode ser uma biqueira. Pode ser uma biqueira, pronto, para encontrarmos aqui. Mas pronto, eu tenho uma espécie de reservatório sentimental e eu vou lá apondo coisas. E normalmente o que acontece é que de repente dá-me assim um... Saiam todos daqui, dê um papel e uma caneta. E lá vou eu e eu chamo-lhe o passarinho, porque ele vem, diz-me umas coisas, eu deixo-as sair. Se eu não apontar logo, já desapareceram, foram. E eu acho maravilhoso que vocês tenham pegado na parte das migrações, porque realmente a cultura, tal como os movimentos migratórios, é uma coisa muito bumeranga. Ela vai, volta, inspira-se um bocadinho num lado, traz novas vivências, traz novas temperaturas e volta. E eu acho que a ponte, a chamada Ponte Atlântica, entre o Funchal, São Tomé e Príncipe, mas não só, porque o próprio Portugal, eu acho que é também ele um reservatório de emoções, de culturas. E eu acho que nós temos uma relação muito culturalmente, muito forte, entre uns com os outros, e não só, entre o Brasil também. E depois o próprio Brasil mescla-se ali de uma forma engraçada com África. E acabamos por fazer sempre uma espécie de triangulação cultural. E acabamos por sair todos, sempre que há este tipo de colaborações. Acabamos todos por sair sempre mais ricos, mais dignos. E acabamos por ter uma história de... Sem querer entrar por outros assuntos, assim, muito alienados desta conversa, mas acabamos por reescrever a nossa história. O fundamental é mesmo isso, na verdade. De uma forma mais digna, mais respeitosa entre as comunidades. E mais bonita, que é o que, na verdade, conta. Não sei se a Ana quer falar sobre este assunto, mas acho que o tema de migrações faz as de passarinho, que é, eu até diria, não diria um passarinho, eu diria um falcal, uma andorinha, uma coisa que faz mesmo... Eu ao meu filho digo que é uma borboleta. Sempre que ele me vem falar, eu digo assim, ó, já foi a borboleta, já fugiu. Não é uma coisa, não é uma coisa... É, é preciso, é preciso se afirmar... Interromper a borboleta, vai se embora. É preciso se afirmar com esse discurso, precisamente hoje, esse discurso, eu não diria só triangular, mas esse discurso abstrato, de uma forma global, não é? Tem que ser um... Aliás, é preciso ter um discurso sem forma, sem formas nenhumas, nem triangular, nem... É preciso ser ele quase circular, ou de uma forma totalmente abstrata, precisamente, por isso. Como é que a cultura, como é que uma peça do século XVI consegue ainda dialogar com os nossos tempos, consegue trazer um santo de demência à madeira, consegue levar a madeira para a África, eu acho que isto é prova de que muitos discursos, precisamente, fora deste nosso, fora deste ideal, não faz sentido no tempo em que estamos hoje. Eu acho que a cultura, precisamente, tem esse papel, tem o papel de ligar as pessoas, de ligar as realidades, realidades que estão muito ligadas à história, histórias de viagens, histórias de ocupações, histórias de casamentos entre seres, vamos falar assim, sem se falar de cores e de etnias, acho que isso tudo faz com que nós estejamos aqui, estamos a falar sobre... Isto é que é bonito, não é? Muito bonito, muito bonito. E, aliás, eu adorava que quem nos vê percebesse exatamente o que é o Chilali. E eu queria pedir aqui à Ana, porque eu acho que fica... A Ana está com aquela... Não peças nada, deixa-me estar aqui a ver o meu... Mas eu acho que é... Em vez de eu estar aqui a ler o que está escrito na... Sim, eu posso fazer uma introdução, visto que é mais provável que a maioria das pessoas não saibam o que é o Chilali. Portanto, o Chilali é um... Pode-se dizer que é um drama multimedial, foi o antropólogo Paulo Valverde que denominou assim esse drama. Portanto, é uma espécie de teatro, mas que não se enquadra no nosso conceito europeu de teatro. Para já, porque não se passa no palco. Depois, porque as pessoas vão andando e os atores, que não se chamam atores, que eles chamam-se de si mesmo figurantes, vão andando e a população vai interagindo, vai indo atrás dele, que é uma festa, pode durar o dia todo. As pessoas não estão o tempo todo sentadas ali, que é aborrecido, como nós ali a ver. Não, as pessoas vão ver qualquer coisa, voltam, andam a passear. Não é uma coisa que o senhor vai visitar, não está ali o tempo todo, porque até a duração é mais longa. A origem desta performance é africana e europeia. É europeia, da parte europeia. Vem do texto do Baltasar Dias, portanto, que já foi aqui falado, a tragédia de Marquês de Mantua, que é mais curta, e que conta a tragédia de Marquês de Mantua, portanto, foi escrita em 1560. Há várias teorias sobre o modo como foi introduzida em São Tomé, a mais popular e a mais provável é que tenha sido introduzida pelos senhores do Engenho do Açúcar, de Mandeirenses, que iam ensinar essa técnica a São Tomé, quando foi introduzido lá o açúcar, e como eles tinham muito dinheiro, traziam os saltibancos, que durante uns meses ficavam lá e representavam peças. Provavelmente, os cravos ouviam e reproduziam com as roupas que tinham e imitavam e também introduziam a parte da cultura deles. Depois, como no colonialismo, a cultura africana era proibida, eles eram batizados à força, isso foi uma forma de eles preservarem a sua cultura, os rituais funerários, a música, a dramaturgia, tudo, tudo, a dança, tudo. Então, existe esse misto, que é coisas que normalmente, improváveis de estarem juntas. A música e o drama, a dança, a coreografia africana, e os rituais funerários, seria muito improvável estar com o texto dito em versos do século XVI. E com esta história, casaram-se aqui, é um encontro improvável, num sítio tropical, como diz o Água Lusa. Ele se chama a tropicalização do texto, que é um resultado muito profícuo e que está sempre a mudar, de certa forma, mantém uma certa parte que a herança deles tem a ver com a identidade de São Tomé, se tem preservado. Com muito orgulho e dignidade, eles fazem questão de manter a solenidade da transmissão dos saberes, ou seja, tudo conforme o texto dito de forma, como era na altura, dito o verso de forma solene, mas depois tem pequenas variações. e, portanto, isso é útil ali, acontece em ocasiões de festa, batizados, festas oficiais ou festas religiosas, acontece e, pois, não é como aqui, que é uma coisa elitista, o teatro, que a gente vai ficar sentado, não. Como lá não há assim televisão, até há pouco tempo, provavelmente, as casas não tinham televisão, não há assim muitos acontecimentos, aquilo é o entretenimento das pessoas, ficam à espera, todas as crianças conhecem o texto à espera dos personagens, eles ouvem sempre a mesma, a peça, quer dizer, nunca é sempre a mesma porque é improvisada, porque há interação entre os personagens e o público, nunca é sempre a mesma, mas eles estão sempre como se fosse novo, não é? Apesar de, pelo que ouvia, adoram, adoram e interagem. e então é algo que é muito vivido pelas pessoas e que é quase inconcebível sem o contexto da população. Eu vi, toda a gente está, toda a gente estão ficando à espera, agora vai dizer isto, depois ficam a falar, quer dizer, aquilo é um acontecimento que é muito vivido, que só tem que se ver para ver e é um testemunho de uma grande criatividade, até mesmo no costume. as roupas, por exemplo, o Paulo Valverde, para mim é o maior estudioso de... em termos de escrita. Para mim é o melhor, ele, olha, eu estava a fazer o doutoramento, é um português antropólogo que foi para lá e depois faleceu antes de acabar e o texto foi publicado depois dele ter posto uma mente e ele chamou até o que era a festa, o costume do traje, era o drama do traje, porque a solenidade tem roupas victorianas, juntamente com efeitos e esbeques e espelhos e CDs e telefones e a mistura daquelas coisas, dá-lhe uma exuberância e que contribui em grande parte para a solenidade e para a beleza mesmo estética da cena e depois também tem muitos rituais e depois também tem a ver com a relação que eles têm com os mortos que é muito diferente, por exemplo, para eles o espírito dos atores que representaram aquele papel está presente durante a representação da cena. Então, como acontece muitas vezes no teatro africano, eles fazem libações de vinho no solo para que os espíritos acolham bem esta peça e para eles os atores que representaram aquelas personagens estão realmente ali presentes e depois as personagens o que é para nós muito diferente do nosso conceito de teatro é que as personagens não representam, elas encarnam as figuras porque elas são os papéis são transmitidos de pais para filhos e eles são aquela personagem a vida toda. Eu acho maravilhoso. E isso é engraçado porque a gente A paixão da Ana No livro No livro por acaso é engraçado porque o livro tem uma parte muito engraçada o São Tomé o René já me tinha contado estes episódios por exemplo o Sinalé que também é também tem um papel qualquer e depois quando se cumprimentam cumprimentam-se no dia-a-dia como se fosse como a personagem ele já me tinha contado isso e eu já sabia apesar disso eu não posso presenciar porque eu não vivia o suficiente em São Tomé mas acho que ali há uma parte no texto no livro que é o o Manuel que é o Manuel Carvalho é que ele agora então ele diz assim no texto assim ele diz ah eu já fui ministro já fui advogado agora sou o quarto rei da dinastia ele não diz que agora represento agora sou o quarto rei da dinastia eu acho que existe essa encarnação que é natural é natural eu fiz um desculpe eu fiz um projeto sobre para além deste projeto e para além da exposição que está no Salão Nobre do Teatro de Botasar Dias lá está trazer Botasar Dias a Madeira é para mim é o projeto é o ponto alto do projeto na verdade mas o que eu estava a dizer há pouco tempo sobre as pessoas assumirem os seus papéis do teatro no dia a dia é fabuloso porque lá estava a comentar há um projeto que chama-se Há Tornautan Actor que é um projeto em fotografia que acaba por ser acaba por assumir eles acabam por assumir os seus papéis do teatro enquanto personagens que eles são no dia a dia na vida real por exemplo o advogado da corte alta é uma pessoa que está a ser fotografado e ele de tanto na vida real ele está a estudar direito só para ter uma ideia ele está a estudar direito e o príncipe Dom Carlote que é uma polícia de trânsito na vida real ele quando passam por ele chamam-lhe príncipe portanto eles são eles são eles são as personagens que eles são no teatro são tanto eles atribuídos por uma forma quase como é quase que orgânico não é? é é uma coisa eu queria eu faço questão de fazer aqui estabelecer aqui algumas pontos porque é engraçado essa ideia do teatro ser uma coisa elitista e é é elitista mas eu acho que só é elitista até se banalizar no melhor sentido da palavra porque eu acho que deve ser banalizada a cultura mais do que valorizado banalizado deve ser uma coisa banal até porque se nós formos um bocadinho atrás há tantas ligações por exemplo o Peter Brook que foi um um dramaturgo um estudioso do teatro ele dedicou um livro inteiro a isto que se chama The Empty Stage o palco vazio e ele diz que um tapete no chão pode ser um palco desde que haja pessoas com histórias para contar qualquer sítio pode ser um palco temos o teatro do oprimido do Boal que pegava precisamente em coisas que estavam menos bem ou coisas que era que era suposto de serem mudadas e usava a arte como veículo de manifesto e manifesto é uma palavra que é aqui usada de uma manifestação cultural não é? e eu gostava de pegar aqui na manifestação neste contexto de manifestação porque eu achei achei muito engraçado o Chiloli ser denominado uma resiliência criativa 2021 eu acho que eu acho que é um Chiloli que nós temos aqui a nível mundial e gostava muito de de vos perguntar se vêem uma uma relação deste deste conceito com talvez uma possível solução para o problema cultural ou a falta não é? de cultura que se tornou um problema se acham que isto podia ser talvez um um veículo para para perpetuar a história do Chiloli se acham que é tanto do ponto de vista analítico como do ponto de vista mais gutural se acham que isto chegou à altura do Chiloli se universalizar uma espécie de não tanto um manifesto mas uma uma cura uma solução para para o problema das artes porque se não há um palco não há cinco pessoas a assistir se não há se não há personagens há apenas pessoas podemos ser melhores pessoas através disto Claro que sim Ana não queres falar? Eu acho que soluções quer dizer a questão de haver agora o problema da cultura tem a ver com as consequências do Covid que não sabemos se vão ficar não sabemos se as pessoas depois de repente vão todas começar a ir ao teatro quando isto acabar ou se pelo contrário se vão ficar com esse hábito de ficar mais em casa a única experiência que nós temos na história são os casos de guerra e até estive a ouvir agora falar sobre isso aconteceu por exemplo no caso da primeira guerra que houve a maior parte das pessoas depois tentaram recuperar o tempo perdido e a fazer festa e isso tudo e realmente houve aquelas que ficaram mais mais para si mais fechadas Chilali acho que a resiliência não digo mas talvez a questão do imaginário e da renovação da história e a questão de falarmos da situação presente através da metáfora que deixa livre a imaginação porque aqui porque é que este este livro ou tu falaste de livro de viagens e isso tudo porque eu acho que o Chilali tem algo de conto tem algo como não é assim algo tem algo como mistura tempos e lugares diferentes e depois mesmo até as roupas tem aqueles aqueles enfeites mesmo com aqueles enfeites a coroa e essas coisas dá assim um lugar de sonho transmita-se este lugar de onírica então deixa sempre um bocado aberta à imaginação das pessoas para poderem completar então é uma forma de falar sobre o presente mas sem ser de uma maneira fechada para as pessoas poderem 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 fazer a própria leitura delas eu acho que nesse aspecto é eu acho que a parte vou guardar aqui o livro porque eu cada golo que dou tremo de medo de umedecer o Chiloli que é uma coisa que eu não quero fazer peço desculpa tem ali uma gotinha já mas é uma gotinha da Red Bull nossos patrocinadores quem também nos patrocina é a Câmara Municipal do Funchal neste episódio a quem eu quero desde já endereçar um gigante agradecimento porque a partir daqui é sempre a descer trago aqui um pequeno jogo que se chama Bebe pode entrar genérico muito bem então eu trago aqui uma Laura e Silva portátil que eu fiz com muito amor e carinho e quilos de cola quente ela tem aqui perguntas tarefas perguntas específicas também e o jogo é simples eu vou pedir ao nosso Lino que nos traga três shots ai não isso agora não ele vai-se matar não é Red Bull é Red Bull vamos ficar só muito animados e enérgicos e provavelmente um pouco acelerados mas a vida é isso também não é e então eu tenho aqui estas tais perguntas barra tarefas barra e cada um vai tirar um papelinho é simples se completarem o desafio eu bebo se não completarem o desafio vocês bebem portanto se não quiserem acelerar o vosso metabolismo aconselho-vos a estarem muito atentos vamos começar aqui com Ana no lasco boa vamos tirar aqui um papelinho queira ler por favor o que diz aqui na primeira dobra mas antes disso tem uma palavra antes disso tem uma palavra na dobra que é para sabermos para quem é dobra René é para mim então René como é que se diz anotar uma data da maratona eu pergunto eu pergunto que eu sei estudo de cor onde é que há o papel para não fazer batota René a letra não estou a perceber muito bem a letrinha isto chama-se bibodeira psicótica eu gosto então René como é que se diz anotaram a data da maratona ao contrário como é que é possível isso anotaram a data da maratona ao contrário maratona não consigo maratona não consigo isto devia ser levado para casa para ser estudado 3 2 eu vou pedir por favor um grande slan aqui nesta palavra nesta nesta aglomerada de palavras porque anotaram a data da maratona ao contrário diz-se como é que se diz anotaram a data da maratona é igual René como é que é possível isto não tem álcool não é só redbull é verdade podem confirmar lendo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda o shot é por causa até parece que não leva álcool isto tem que ser tudo ainda temos mais duas perguntas até parece que são onze e meia da manhã que horas é que o programa acaba vamos agitar segunda agora é a vez do René daqui a dez shots não, não são três shots apenas então para quem é esta? esta é para para ninguém tem aqui um ponto de interrogação então é para ti outra vez não posso escolher eu alguém vai, está bem qual foi a coisa mais embaraçosa não é? que já te aconteceu tu ai Diana toma grande plano na Diana eu teria de dizer que foi este momento mas como o René não quer beber mais e como eu não não posso não posso não, eu vou eu vou beber simplesmente porque este Red Bull Special Edition de Melancia é tão bom mas mas eu vou responder na mesma podes trazer eu bebo eu respondo obrigada 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 mas que mulher não, não mas conta primeiro depois estão ah pá sim muito mais embaraçoso Diana não, ela vai beber para ganhar coragem não, não é por isso são tantos que eu nem sei bom então momentos embaraçosos eu fui estudar na Escócia no Reino Unido e era a única que não falava inglês como como primeira língua e portanto eu no segundo dia fui à procura daquele sentimento de local são deles não é? não sou turista já estou cá há 48 horas e passei por um cabeleireiro e o cabeleireiro tinha uma tabuleta que dizia assim daily special cut and blow dry apenas não sei quantas livros uma enorme idade uma coisa terrível mas eu pensei vou vou cortar o cabelo em inglês com sotaque e eu subo as escadas com fiançuda ali a basófia no seu ponto mais alto e está uma senhora e ela diz hello honey can I help you hello I would like a cut isto era o meu sotaque na altura I would like a cut and a blow job please e a senhora diz oh honey I don't think that's what you mean e eu disse yes blow job portanto este é o momento mais embaraçoso da minha vida até agora obrigada podem podem aplaudir podem foi horrível foi horrível até porque ela depois disse oh you mean a blow dry e eu disse e eu conseguia literalmente sentir o sangue a subir a minha cara a ficar progressivamente mais vermelha foi terrível e eu peço desculpa a essa senhora ou não pronto última e esta sou que vou te dar não acredito que acabei de dizer isto para o youtube o mundo inteiro agora só o mundo inteiro não fala português tu disseste inglês olha não é mais oh no tarefa para mim outra vez não esta vai ser esta vai ser para a Ana que ela é uma mulher das palavras da ciência então vamos descobrir a ciência motora do aparelho vocal mais propriamente a língua trava a língua então Ana no lasco a sua tarefa é dizer o mais rápido possível chão sujo sala sala suja já está vamos tentar novamente enquanto aqui o lino traz o último shot porque já falhou mas vamos lá chão sujo sala limpa não sala suja sala suja Chão sujo, sala suja Chão sujo, sala suja Pronto, bebeu Um brinde, um brinde E vai beber Estou muito emocionada Quem faz as perguntas? Depois tu Chão sujo, chão sujo Estamos quase, quase, quase A terminar o nosso programa A Ana já não tem mouse Agora é isso, agora foi isso Não, tem que não ver tudo Tudo O que acontece na lampada Fica em todo o lado Em todo o lado, não confiem nestas pessoas Eu enquanto a Ana bebe Vamos dar-lhe um momento Eu confesso que no meu primeiro programa Vinha nervosa, uma pilha de nervos Então eu fiz este jogo Com quatro ou cinco shots De tequila Só que devia ter escolhido perguntas Mais difíceis Porque toda a gente acertou tudo Eu acabei por beber tudo Saí daqui Parecia que estava num cruzeiro nas Caraíbas Porque o chão fazia assim E era a mesma hora Era a mesma hora do programa Até começamos mais cedo Portanto, digamos que foi um dia espetacular Um dia inesquecível Se ao menos eu me conseguisse lembrar Você acaba de tomar o pequeno almoço Vem logo Aprendeste a audição, não é? Agora toda a gente pede tudo Menos tu É esse Ah, bê-te um Bê-te um, é verdade Hoje está empatado Por solidariedade Eu respondi e bi É verdade Fiquei triste Estás desculpada Estás desculpada Perdoe-te Estás desculpada Podes ver mais um Quando acabar o programa Quando acabar o programa Até porque eu tenho aqui Este aquário ainda Para terminar Muito bom Muito bom Está tudo vermelho Deve ser eu ainda Por causa da história do blowjob Não, não pode mais isso Mas salva-te palmas Presta-me a mulher de coragem Eu gostava de terminar Com uma pergunta Que eu acho que é Das perguntas mais importantes Que devemos fazer uns aos outros E raramente fazemos Na classe artística Qual é a coisa De que vocês mais se orgulham Até hoje E não precisa de ser nas artes Eu acho que Eu acho que o português Tem um pouco aquela Aquela mania De se martirizar por tudo A pessoa diz assim Então ganhaste o Euro Milhões Eu falei É, foi um Foi um Um segundo prémio Mas sim, ganhei Então fizeste uma exposição incrível Ah, sim Foi Fiz uma coisinha Não, eu acho que nós temos que Enquanto artistas Temos o dever De ensinar aos outros A autovalorização Portanto Ana O que é que mais estamos a dizer? Eu não sou artista Apesar de eu ao princípio Ter começado Já começamos mal Mas portanto Não posso dizer Enquanto artista Portanto não sei se essa pergunta Continua a ser Continua Porque a forma como esta mulher Orquestrou as palavras É arte Não, eu tenho orgulho Dos artigos que tenho publicado Porque é um grande esforço E sinceramente Ao princípio Quando começo Nunca sei se vou conseguir E fico Fico orgulhosa E pronto Isto é a nível Da criação Pois tenho orgulho Dos meus filhos Natural De resto Não tenho orgulho Mais de nada Assim porque Como é que se chamam Os seus filhos? João, Nadine E Janaya Janaya? Janaya João, Nadine, Janaya Mamã Um beijinho Se quiserem ver o beijinho Tornem-se nossos patrones Como é que é, André? Facebook.com Barra relampada Para mais informações Mas Ele nem bebeu Ele nem bebeu René? Não sei Isto é tanta coisa Eu acho que sou uma pessoa Com muita sorte Acho que sou uma pessoa Com muita sorte E faço dessa sorte Um caminho Muito pessoal E acho que orgulho-me disso É fazer as coisas Que são somente minhas E não Nunca fui Nunca ninguém Nunca mudei o meu caminho Na verdade Por um Nem por necessidade Nem porque Quero atingir Ou qualquer tipo De patamar Acho que tem feito No caminho Eu acho que isso É que me faz Tem feito o meu caminho Ser longo Ser curto Nunca Nunca senti Que Saí dele Acho que isto É que me faz Sentir Enquanto artista Agora Enquanto pessoa Há muita coisa Há muitas montanhas E muitas coisas A gente anda A gente anda Subir e descer Faz parte da vida Enquanto artista Acho que estou a fazer O meu caminho É um caminho Esta nota filosofal Que não sou o Daniel Oliveira E portanto não posso perguntar Não tenho o copyright Da pergunta O que dizem os teus olhos Sim, o Daniel Oliveira Também não serve Ele se servisse Shots Os olhos diziam assim Olha Câmara de Lobos Acho que eu Acho que está Geograficamente correto Para quem não sabe É isso que eu quero É um para cada Um no burro Pronto Portanto O que é que eu quero Deixar aqui Como nota final Sorte A sorte não é bem Aquilo que dizem dela A sorte Não é bem Aquela coisa Ah eu tive sorte Eu fiz o meu caminho Eu não acredito nisso Porque qualquer uma Das pessoas Tanto à frente Como atrás Como ao lado O nosso Alex Que está ali Um beijinho para ele Fica sempre ali escondido Mas é muito importante A sorte É quando a preparação Isto não fui eu que disse Está demasiado bom Não fui eu A sorte é quando a preparação Encontra a oportunidade Portanto Para podermos ter a sorte Das coisas nos acontecerem Temos que estar preparados Temos que ter feito Já um trabalho Claro Portanto Eu acho que a sorte É uma coisa Que acontece A quem trabalha Tem que haver Há um fator Uma centelha divina Nada religiosa Mas tem que haver Essa centelha De qualquer coisa Há uns que dizem Que é como ter a vela E depois precisa ter o vento Se não tiveres a vela Também não vais navegar Ora bem Ora bem Ora bem E eu acho que isso Vela Vela Vendo Vendo de mar Transatlântico Ilhas Eu disse que era a última pergunta Mas eu menti Porque Há uma coisa Que eu queria Mesmo Mesmo Saber E acho que é importante Toda a gente saiba Também lá em casa Ilhas Temos aqui uma especialista Em ilhas Ah eu não sou nada especialista Eu gosto Ela não é especialista Mas ela tem 40 cursos A sério Vamos pesquisar A Ana Nolasco Esta mulher Não é perita em nada E é mestra em tudo Eu estou a falar a sério Ana Nolasco Vamos pesquisar esta senhora Para perceberem Ela está-me sempre a dizer Ah não Não é verdade Eu acho que Eu talvez me identifique mais Com o papel de investigador Porque eu estou sempre À procura de saber Mas uma pessoa Que se põe na posição Do especialista Põe-se na posição De uma pessoa Que sabe mais Relativamente A outra pessoa E eu essa posição É uma posição Que eu não consigo De todo me adotar Portanto E sobre ilhas Ainda por cima Sobre ilhas Porque eu não sou das ilhas Portanto não posso falar De experiência própria E nem sequer tentei Eu sequer por essa via Porque eu gosto mesmo É de arte Sempre gostei de arte E portanto Decidi fazer Pronto Investigar sobre as ilhas Também gosto das ilhas Gosto do mar Então gosto das ilhas E é um protesto Para andar a pular Na medida que possível Digam ilha Mas portanto Não sou a pessoa Para falar sobre ilhas Porque havia um Escritor famoso Dizemos que nós somos Ilhas Nós no fundo Somos talvez Arquipélagos Mas cada um No fundo é Também há um filósofo Que diz que é o Leibniz Somos uma monada Cada um é completamente Incompreensível para o outro Mas no entanto Também formamos arquipélagos Também formamos ilhas Portanto As ilhas também É muito subjetiva Até hoje em dia Porque Portugal De certa forma É um bocado Uma ilha Até José Saramago No livro Da jangada Fala sobre isso Não é Tem aquela história Muito engraçada Que Portugal Separa-se do continente E depois Porque Portugal Por causa de Espanha Nós não gostamos muito Tanto temos uma relação Conflituosa Com a Espanha E sempre estamos Um bocado isolados Do resto da Europa Por exemplo O Alentez também é uma ilha As zonas periféricas Também são ilhas Exatamente Nós próprios somos ilhas E nas vezes As pessoas muito confinadas Também acabam por estarem Ilhas É muito subjetivo Não é Mas a questão é que As pontes que se estabelecem São importantes Não é Eu acho que sim Mas pela procura De saber Exatamente Mas pelo movimento Pelo movimento De procurar-se Chegar ao outro Do que propriamente Para aquilo que Depois se aprende Fantástico René Ilhas São todas iguais? São todas diferentes? É impossível que sejam iguais Na verdade Pode haver Algumas características A ligação com o mar A ligação com Alguns aspectos Naturais Embora sejam Também diferentes Mas eu também não vivi Em muitas ilhas E falo de São Tomé Eu acho que Tem o seu lado bom Eu consegui sair da ilha E comecei a olhar Para a ilha melhor E pronto Eu acho que Tem São Tomé é um país Muito intenso Não é E o facto de ser pequeno Uma ilha pequena Acaba por ter Acaba por ser Bastante Acaba por ter Muito ruído E Bom é pegar Pegar deste ruído E fazer qualquer coisa Que seja Interessante Não é? E é muito particular Não sei dizer mais Sobre ilhas Já estive em Cabo Verde Somos muito parecidos Em alguns aspectos Sociais mesmo Estamos a falar de coisas Estamos a falar de Nós somos ainda Muito físicos Nós somos ainda Muito Um estar perto Do outro Não sei se isso é um aspecto Simplesmente de São Tomé Ou ser ilha Mas o africano Porque também tive Noutros países da África A África ainda não deixou Este lado Toque Tocar nas coisas Não sei como é Isso agora Está devido ao Covid Mas o facto é que São Tomé É um país muito Muito Afetuoso As pessoas são muito Ligadas a outras pessoas É o toque O abraçar O falar O preocupar com o outro Por exemplo Eu que estava a dizer A Ana da outra vez Eu não consigo pintar Em São Tomé Já disse Houve uma altura Que deixei de pintar Em São Tomé Porque Havia muitas Muitas interferências Havia sempre Qualquer coisa Que perturbava Portanto o ato De criação Porque Vamos imaginar Todo o meu outro Ele é pintar O amigo Vem e bate a porta E não estava a esperar dele René então Como é que é René Bora lá René Não há este Não há este Distanciamento Há muita proximidade Mas acho que Ilha tem este efeito Faz este efeito Faz este efeito em nós E Cabo Verde também Senti isso E noutros países Portanto Eu acho que Sem falar muito De ilhas Falo mais Das pessoas Das ilhas Que eu acho que É ainda qualquer coisa Bastante Forte E especial Fantástico Quero agradecer Muito 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 Ao René Obrigado A Ana Nolasco Foi um prazer Estar aqui Conversar convosco Eu acho que até Me cediu um bocadinho No tempo Desculpa A Andreia Mas Há coisas que têm mesmo Que ser ditas E uma delas é que A Ana Nolasco É uma especialista Porque é especial É especial É verdade Sou especial E o nosso René Por favor Eu espero que continue Muitos anos a viver A arte na sua verdade Porque isso é É muito encorajador Queria agradecer também Mais uma vez À Câmara Municipal Do Funchal Ao Trap Music Bar 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 E aos nossos Apoios Parceiros Red Bull Borrushik Wishlab E Tulipa Um beijinho a todos De longe Claro Com as devidas distâncias E até uma próxima Ele quer muito saber Qual é o vosso Palavrão favorito Internacional Não na vossa língua Ou no vosso Day-to-day Vocabulário Mas qual é o vosso Palavrão internacional Favorito Para o vosso